Empresa do Primo Rico demite 20% dos funcionários alegando reestruturação Conhecida por prometer lucros de 50 mil por cento, Empiricus demite 12% de seus funcionários Mercado Bitcoin demite funcionários e cita questões de cenário global Aparentemente uma crise pode estar chegando e ela tem não só a ver com o meio tradicional Mas com o nicho das criptomoedas e vamos falar então exatamente o que pode acontecer de agora em diante Então bora lá Conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massagem das primas Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas, a tua mãe está aqui embaixo no link, seja feliz Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar aquele like maravilhoso e também o comentário E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E utilizando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E também tem na descrição o link de um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance e em várias outras corretoras Você não sabe o que é robô, não sabe o que é API, acessa o link aí que você vai entender perfeitamente Bom pessoal, nós estamos aí diante de um mercado proporcionalmente de baixa Apesar dos vestígios de recuperação, necessariamente o Bitcoin está em baixa, S&P está em baixa, o mercado mundial está em baixa E embora não falemos mais acerca do Coringa 18 Necessariamente ainda estamos vivendo a crise oriunda das decisões em que os líderes políticos tomaram Que diga-se de passagem, sua maior parte foram decisões horríveis Então por conta disso o mundo todo ainda vive o grande medo Claro que no fim das contas isso pode ter uma ligação com o grande reset mundial Que é um tema recorrente aqui do canal Mas antes da gente entrar necessariamente nesses méritos Vamos ver aí o que está sendo dito no mercado atualmente O grupo 2TM, controlador da Mercado Bitcoin, anunciou nesta quarta a demissão de parte dos funcionários da corretora de criptomoedas Citando o cenário econômico global adverso A mudança de panorama financeiro global, alta de juros e da inflação Vem tendo grande impacto nas empresas de base tecnológica Afirmou o 2TM em comunicado Sem mencionar o número de demissões Veículos de mídia local informam que tratam-se de 90 cortes Questionada sobre o tamanho do corte de pessoal citado pela empresa A empresa não se manifestou Assim, o cenário exigiu ajustes que vão além da redução de despesas operacionais Tornando-se necessário também o desligamento de parte de nossos colaboradores Disse a empresa afirmando que ofereceu um pacote de benefícios para apoiar os demitidos Incluindo ajuda para recolocação no mercado E agora falando um pouquinho a respeito da Empiricus Veja só, a Empiricus é uma das mais conhecidas empresas de investimento no Brasil Tanto por suas extensas companhias de marketing no YouTube Quanto por suas promessas de lucro No entanto, apesar de prometer retornos milionários para seus clientes Ela foi atingida pela crise de demissões cortando 12% do seu quadro de funcionários E de acordo com informações de O Globo A empresa Empiricus informou que demitiu 12% dos funcionários nessa semana A empresa não informou o número de demitidos Mas em entrevistas recentes Executivos da empresa falaram em uma equipe de 600 pessoas O que colocaria o número total de demitidos na faixa de 70 pessoas E por fim pessoal, o Grupo Rico A crise que assola o mercado de fintechs atingiu também o Grupo Primo A empresa de Tiago Negro O maior influência de finanças do Brasil O grupo confirmou nesta quarta ao Portal do Bitcoin Que demitiu 20% dos cerca de 280 funcionários Mais de 55 pessoas Três pessoas que foram demitidas Conversaram com a reportagem sobre o que aconteceu Todas pediram para não ser identificadas Conforme os relatos Os desligamentos começaram na sexta E continuaram na segunda Enfim pessoal, o que acontece é que A maior parte das pessoas que vive com renda oriunda Ou parte da renda oriunda do nicho de criptomoedas Está passando aí por um período de 4 a 6 meses De saldo negativo Isso é um fato Tanto é que os canais do YouTube As pessoas que são responsáveis por esses canais Eu também converso A gente troca figurinhas A gente troca uma ideia E eles estão também na mesma situação A galera ganhou muito dinheiro em novembro, dezembro Fez altos planos E quando virou o ano A gente viu a queda do Bitcoin Das criptomoedas E por consequência A queda de entrada de novos investidores Porque infelizmente A massa é burra As pessoas em relação a finanças Elas entram na pior hora possível Então quando o mercado cai Está todo mundo pulando fora Quando o mercado sobe Está todo mundo entrando E no fim das contas A galera acaba comprando na alta E vendendo na baixa Fazendo exatamente o oposto Do necessário para você ganhar dinheiro E esse momento de baixa É justamente o momento de investir dinheiro É o momento de comprar criptomoedas Claro que por conta de determinações da CVM Órgãos regulamentadores E todos esses cagadores de regra aí Eu tenho que informar Ah, eu não estou dando uma dica de investimento aqui, tá? Porque vai que alguém fala Ah, eu comprei porque o Max falou para comprar, tá? Então eu vou ser responsável por suas próprias ações E não eu Mas o que acontece é que Embora agora seja o melhor momento Para você comprar criptomoedas Ainda assim Gente que tem a necessidade De um terceiro para ganhar dinheiro Por exemplo Produtores de conteúdo como eu Parte da minha renda Vem da questão de produção de conteúdo Anunciantes e tudo mais E justamente esses anunciantes Estão vendo o menor interesse das pessoas do Bitcoin Eles ganham mais dinheiro Começam a cortar Então a gente viu proporcionalmente Uma menor quantidade de interesse nas criptomoedas devido a baixa Então a produção de conteúdo não é mais tão rentável Então o AdSense que é pago pelos anúncios do YouTube Por consequência ele teve uma queda As visualizações em contrapartida também caíram As empresas estão investindo menos E muitas estão aí enxugando o seu quadro de funcionários Então embora seja uma oportunidade gigantesca de compra Quem vive especificamente do mercado das criptomoedas Também muitas vezes não está conseguindo comprar Só quem está se dando bem necessariamente É a galera que faz trade e tem experiência com isso Porque com trade especificamente Você ganha tanto na alta quanto na baixa Quando você está usando suas técnicas para trabalhar durante uma alta Você compra e vende Agora quando você está em um momento de baixa Você vende e compra Vende e compra Então dá para ganhar dinheiro E justamente isso é o que está salvando também as minhas finanças aqui Estou conseguindo pagar minhas contas Mas a parte que vem oriunda de produção de conteúdo Realmente está um tanto puxado Então o grupo primo vive do que? De produção de conteúdo E um dos pilares deles passaram a ser criptomoedas Então por consequência o mercado está meio difícil Eles estão pulando fora Empíricos também Aí nossa eles fazem muita grana Não sei o que e tal Então o negócio deles é marketing É produção de conteúdo também E já o caso da mercado Bitcoin embora o foco deles não seja a produção de conteúdo Ainda assim como a entrada de novos clientes está em baixa Eles também não podem ficar aí gastando rios de dinheiro com funcionário Para deixar a gente ociosa né Mas e diante de tudo isso O que eu venho dizer aqui para vocês É o seguinte Eu acredito que existe uma ligação muito forte Entre o Coringa 18 As criptomoedas E o chamado grande reset financeiro mundial Na verdade o mundo todo ele passa por certas transformações Com períodos de 250 anos de espaço Então sempre que há um reset Há toda essa mudança Toda essa alteração de paradigma E em relação às criptomoedas Elas são dessa vez Uma peça chave Uma peça fundamental Para esse reset que estamos vivendo agora Então embora você não vá acreditar Que existem ações que foram realmente planejadas Intencionais Diante do mercado financeiro Temos diversas provas disso Que começam desde lá Nixon, 1970 Que proporcionalmente foram crescendo Criando forma Novas tecnologias foram desenvolvidas Algumas que já existiam Começaram a ganhar mais peso E a grande questão é que O mundo todo vai passar por uma grande transformação Independente se isso vai ser bom Ou ruim para a sociedade E também independente de ser intencional ou não Você não precisa acreditar em mim Mas algo que é óbvio É que as criptomoedas Elas estarão mais presentes no dia a dia Do que as CBDCs Do que a moeda estatal Do que o padrão atual Ao qual vivemos Então qual é a melhor forma Da gente se preparar Diante de tudo isso A melhor forma Justamente É Entrar No mercado das criptomoedas É comprar Quando todo mundo Tá com medo Mas algo melhor Do que tudo isso É O like Que você vai deixar aí Porque Cara Isso ajuda demais Dá essa força Poxa Informação de primeira qualidade Aqui pra vocês E também não se esqueça De se inscrever Ativar o sino das notificações E coloque aí nos comentários O que você achou A respeito de tudo isso Muito obrigado pessoal E até mais